Pancadinhas do meu Aio 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 São dadas para a renação Assim é que é Ver toda a gente em folia Assim é que é Vermos tanta animação Assim é que é Até a romper do dia Cantar com muita alegria Na noite de São João Ai, ai, ai Pancadinhas do meu Aio Ai, ai, ai Na noite de São João Ai, ai, ai Pancadinhas do meu Aio Pancadinhas do meu Aio Pancadinhas do meu Aio São dadas para a renação São dadas para a renação Assim é que é A nossa gente tripeira Assim é que é Para a festa está sempre pronta Assim é que é Pancadinhas do meu Aio Pancadinhas do meu Aio Pancadinhas do meu Aio Ai, 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 ai Na noite de São João Ai, ai, ai Pancadinhas do meu Aio São picadinhas do meu Aio São dadas para a renação Pancadinhas do meu Aio Pancadinhas do meu Aio Foi, que é uma coisa eram E depois até demas Pancadinhas do seu Aio Pocadinhas do meu Aio